Confissões de um estadista João de Matos Para mim, o camarada João de Matos sempre representou uma figura de confiança, pois nele depositei parte de quase todas as estratégias que tinham sido criadas antes e no pós-guerra. Tivemos vários encontros, almoços e jantares que nos permitiam fortalecer esse laço de amizade e nele se tinha conseguido a confiança da defesa nacional do país, das tropas internas e externas, pois as nossas relações eram de muita confiança. Foi pela via do camarada João de Matos que, várias vezes, movimentamos-as. Tropas nacionais para que se impedisse fortes manifestações no país. Parte da logística que era concedida à defesa nacional estava sob a responsabilidade do camarada João de Matos, pois foi por esta via que muito dinheiro saiu do cofre do Estado para que financiássemos e concedêssemos algumas benécesa, aqueles que nos eram leais. Por via deste dinheiro, muito dele não documentado, nem orçamentado, conseguiu-se financiar muitos camaradas combatentes. Particularmente com a rebelião que se estava a instalar dentro dos ex-combatentes das Forças Armadas, acredito eu que a fortuna que o camarada João de Matos acumulou ao longo destes anos foi uma boa parte dela, por esta via. Porque eram somas avultadas e, em muitas destas missões, os relatórios de execução apresentados eram verbais. Pouco se sabia de facto se os destinatários teriam recebido o dinheiro, uma vez que isto envolvia, entre outras atividades, por exemplo, construção de casas para os ex-combatentes. É verdade que enquanto chefe de Estado tinha eu a responsabilidade de travar esta forma de atuação, mas para mim e naquela altura convinha que agíssemos assim, tendo em conta o baixo nível de instrução e escolaridade que parte da população vive e sofre. Buscávamos soluções rápidas, que embora não fossem as mais eficazes para resolver o problema, mas remediavam temporariamente o caso que se ia instalando em alguns grupos. Como já disse anteriormente, não vos julgo. Não vos condeno porque muitos de vocês são frutos da minha criação. São frutos do meu rebanho que alimentei e engordei ao longo destes anos todos. Vós sois aqueles a quem eu jamais poderia julgar e condenar, porque eu fui o único responsável de toda a tragédia que recaeu sobre Angola. Pois, esta tragédia resultou dos meus medos, insegurança e fantasmas que me assombravam no pós-independência, embora juntos não tenhamos trazido a verdadeira paz entre os. Angolanos. Espero que todos vós, ao lerem estes escritos, abram as vossas consciências e reconheçam a verdadeira atrocidade que nós cometemos contra a nação angolana. Vós, generais, que recebestes todas as benesses, vós, ministros, que adormecestes no conforto dos cargos que ocupavam, vós, militantes e guerreiros do MPLA, que sejamos todos humildes e reconheçamos que, enquanto irmãos, falhamos. Ao adormecermos no conforto do poder, falhamos ao nos apropriarmos das riquezas e benesses da nação, que deveriam ser distribuídas por todos os angolanos de Cabinda Alcunén. Que cada um de vós faça uma introspeção e, levantando a mão, reconheça que não cuidamos da nação como deveria ter sido cuidada, que não aproveitamos os recursos infindáveis que o país nos oferece para sarar as feridas do passado colonial e de todas as guerras que foram levantadas entre nós para que cada um de nós pudesse ocupar uma parte de Angola. As feridas continuam abertas e à espera de quem as cuide, mas os cuidados virão de quem prontamente assumir a sua cota parte da culpa das feridas que foram abertas ao longo destes anos. Com bravura entramos para o processo de libertação de Angola e de África de toda a opressão colonial e com a mesma bravura. Delapidamos o erário, partilhamos entre alguns de nós as riquezas que deveriam ser para a reconstrução nacional, criamos monopólios, difundimos o sentimento de ódio e a separação entre os irmãos, promovemos a miséria ao mais alto nível, deixando parte da população numa extrema miséria, criamos ricos, verdadeiros ricos e milionários que colidem com a verdadeira essência do país, destruímos famílias, desestruturamos famílias, endividadas o país. Pois teremos de o reconstruir para que tenha a dignidade que merece. Nos nossos encontros, e por várias vezes, ríamos, os nossos risos, na verdade, serviam para camuflar todos aqueles fantasmas que sempre estiveram connosco no pós-independência. Fantasmas estes que nos perseguiram até os dias de hoje, abrimos portas, trilhamos caminhos, mas em nada foi para o proveito do povo angolano e com esta dor caminharei errante até encontrar o verdadeiro repouso.